Já estamos pelados, não trouxe camisinha, você vai ter que sentar É amizade colorida ou amizade treta e branca Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa piranha É pra ir no mob, vem aqui pra casa Pra beber sequela, que tal a casa roda Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Se alca com cc, é culpa da cachaça Se alca com cc, é culpa da cachaça Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha, você vai ter que sentar É amizade colorida ou amizade treta e branca Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa piranha Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa piranha É pra ir no mob, vem aqui pra casa Pra beber sequela, que tal a casa roda Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Se alca acontecer, é culpa da cachaça Se alca acontecer, é culpa da cachaça